E aí galerinha, o que quer falar com vocês? É o Duduber, e hoje estou aqui trazendo a segunda beta que trouxe novidades para o Nether, a segunda update do Nether. Bom, ainda é a Nether update, mas está trazendo pela segunda vez novidades para o Nether. E bom, o link vai estar aí na descrição e no primeiro comentário fixado, e também vou estar disponibilizando um videozinho que mostra todas as novidades que veio. Ele é um pouquinho longo, mas eu aconselho ver todos, se você quiser saber tudo que tem de novidade. E é isso aí, vou ficando por aqui, e esperam que consigam baixar e jogar. Lembrando que essa versão que eu vou deixar disponibilizada, ela já vem com o Xbox, então não vai ter nenhum problema. Pelo menos para baixar eu acredito que não vai ter nenhum problema. Então é só baixar aí. Espero que tenham gostado do vídeo e tchau.